O que ele é... Dadi, esse jornal tá dizendo que em Mumbai, aqui em Mumbai, existem jovens morando juntos sem se casar. Olha, Vagundi, o que é que está acontecendo na Índia? Ninguém respeita mais nada. Maia, não deixe seu filho ouvir essas coisas. As crianças escutam tudo o que dizem enquanto estão se fazendo no ventre da mãe. Olha, Dadi. E por que lê essas coisas na frente do bebê Indira? Pare, Dadi. Eu passei a tarde toda ontem contando pra barriga da Maia a história inteira dos nossos antepassados. Mas agora está pondo ideias que não são auspiciosas na mente da criança. Você não gosta de ouvir a verdade? Nari Dadi. Nari Dadi. A senhora é muito rígida, não é? Eu sou como... Como se deve ser. Os costumes existem para serem respeitados, obedecidos. E eu não aceito a quebra dos costumes. Nari, 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 Nuka, Nari. Raja. Eu sou o seu irmão mais velho e você está sempre contra tudo o que eu decido. Do que reclama, Amitab? Você tem uma família inteira pra comandar. Por que eu lhe faço tanta falta? Que barulho é esse? O que você está fazendo? Vivendo. E você? Fez o que eu te pedi? Conseguiu abrir o cofre? Eu estou indo agora. Estava fazendo hora até ter certeza que todos foram dormir. Não podia correr nenhum risco. Olha, só quero o relógio, tá? Só me interessa o relógio. As outras coisas ficam pra Julinha e pra Silvia. Claro que ela sabe da existência desse cofre, mas nunca teve o segredo dele. Pode até ser que já tenha mandado abrir. Mas se não abriu, o relógio está lá, com certeza. Eu estou indo agora. Eu te ligo quando estiver acabado. Beijo. E aí E aí Amém. Amém.